O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios reentendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação Os queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Nossa Senhora Rosa Mística porque tem uma grande ligação entre a aparição de Nossa Senhora de Fátima depois de 30 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima apareceu também Nossa Senhora a uma enfermeira só abrindo um parênteses, né as aparições de Nossa Senhora não são dogmas de fé nós podemos estudar e ver de fato que aquela aparição nos convida a aprofundar um conhecimento de fé mas a aparição de Nossa Senhora não é dogma de fé tanto que a aparição de Nossa Senhora Rosa Mística foi uma grande controvérsia dentro da igreja porque alguns achavam que era Nossa Senhora das Dores outros não estavam entendendo o que Nossa Senhora estava querendo mas no ano de 2019 o Bispo de Brecha consagrou o santuário a Nossa Senhora Rosa Mística e o que esta memória tem para nos ensinar como foi a revelação né de Nossa Senhora a esta enfermeira em 1947 a enfermeira Pierini de Lee Nossa Senhora aparece a ela com um semblante bonito mas um tanto triste e ali aparece com três espadas cravadas em seu coração por isso que as pessoas estavam achando que era Nossa Senhora das Dores e só fala três palavras para aquela enfermeira oração penitência sacrifício somente e ficou sem sem entender o que estava acontecendo depois Nossa Senhora aparece novamente a esta enfermeira mas agora não com três espadas cravadas no coração mas com três rosas uma branca uma vermelha e uma dourada e começa a explicar para aquela enfermeira o significado primeiro da espada das espadas transpassadas no coração e depois também o significado das rosas vamos lá para o que foi para nós entendermos o porquê celebrarmos rosa mística Nossa Senhora então vai falar para aquela enfermeira que a primeira espada do seu coração é a traição da sua é a traição dos sacerdotes dos consagrados a sua própria vocação a aparição de Nossa Senhora é para mostrar não o pecado em si dos consagrados e dos sacerdotes mas para incitar a oração pelos consagrados e pelos sacerdotes e a primeira espada então era a traição dos sacerdotes a sua própria vocação a traição dos consagrados a sua própria vocação a segunda espada era os consagrados que vivem em pecado mortal e comungam e profanam a Eucaristia e a terceira espada é a vida dos consagrados entendam consagrados os sacerdotes e as pessoas consagradas religiosos que fizeram ali a traição de Judas abandonaram a fé apostataram mas em 1947 não estava assim por isso as pessoas não entenderam nada como que Nossa Senhora fala de uma certa tragédia dentro da igreja e de repente naquele ano não tinha acontecido nada mas vinte anos depois o mundo vê mais de dezessete mil padres abandonando o sacerdócio o mundo vê mais de trinta mil religiosos abandonando a vida religiosa as três espadas que nós quando olhamos e vemos hoje como está o mundo nós vemos de fato que existe consagrados sacerdotes que estão traindo a sua própria vocação que que comungam em pecado que vivem em pecado e que abandonaram a fé mas qual é a atitude de um católico verdadeiro ao ver isso porque o mundo quando vê isso ou eles aplaudem falam tá vendo né como nós estamos assistindo aí afora vamos legalizar vamos deixar aberto vamos acabar com celibato sacerdotal vamos acabar com todas as estruturas desculpem mas acabar com celibato sacerdotal não vai resolver o problema pensar em colocar né sacerdotisas não vai resolver o problema porque o problema não é físico o problema é espiritual nossa senhora mostra joga na nossa cara fala tá aqui está vendo aqueles que o meu filho consagrou aquele que o meu filho separou estão sofrendo estão abandonando o verdadeiro amor não é para nos escandalizar que ela faz isso mas como mãe ela está nos instigando a verdadeira piedade cristã porque se nós pararmos somente nessas espadas é um grande desespero é de chorar é de sofrer pelos sacerdotes mas nossa senhora depois aparece então a esta enfermeira mostrando as três rosas a rosa branca significando a oração que todos os fiéis devem fazer pelos consagrados e pelos sacerdotes oração a rosa vermelha expiação sacrifício oração e sacrifício né oração e penitência é algo que todos os católicos fazem pelo menos deveriam fazer mas também a expiação a rosa dourada a penitência a rosa vermelha a expiação e o sacrifício porque esta memória é tão cara para nós quando nós pensamos na vida de um sacerdote nós pensamos de um homem e nós olhamos somente para algo físico mas este sacerdote é o embaixador de nosso senhor ele está ali para lutar por nós quantos e quantos sacerdotes estão sofrendo por não ter pessoas que se sacrificam por eles quantos e quantos e quantos sacerdotes estão abandonando a fé porque não existe pessoas capazes de sacrificar por eles mas agora vocês observem uma coisa se não é contra a carne e nem contra o sangue que nós precisamos lutar é contra os espíritos malignos os sacerdotes são os primeiros a sofrer ele vai no seu lugar para a batalha ele apanha primeiro para que você fique resguardado nossa senhora mostra a grande catástrofe que está acontecendo para que nós que recebemos dos sacerdotes as graças rezemos por eles sacrifiquemos por eles para que eles sejam fiéis para que eles lutem nossa senhora como boa mãe mostra que nós enquanto igreja precisamos rezar é triste ver o que está acontecendo com a igreja com a vida religiosa com os consagrados mas é mais triste quando nós não queremos fazer nada por eles quando nós olhamos e ficamos caçoando está vendo olha só ainda mais instigando a fofoca se todo fiel tive hoje de madrugada fui procurar para saber a quantidade de padres que tinham deixado o sacerdócio o sacerdócio mas não consegui encontrar direito mas tem um artigo que mostra que o número de padres um padre para quatro mil pessoas ainda é pouco um padre no Brasil para quatro mil pessoas é pouco imagine este sacerdote rezando para quatro mil pessoas se essas quatro mil pessoas estivessem rezando por esse sacerdote ele seria um santo rezemos meus irmãos e irmãs rezemos porque nossa senhora prometeu que os sacerdotes e os consagrados voltariam para nosso senhor voltariam a primeira vocação não trairiam mais aquele que o chamou por isso ela pede para nós a oração a penitência o sacrifício a expiação rezar o santo terço pelos sacerdotes a comunhão reparadora o sacrifício por eles não é pela pela estrutura física do homem em si se nós pudéssemos saber a luta espiritual que acontece de um sacerdote para que uma alma seja salva nós entregaria todo o nosso sangue por ele se nós soubéssemos a graça de que um sacerdote se sacrifica por um nós entregaria tudo por ele por isso que nossa senhora mostra meus filhos está aqui está vendo eles estão sofrendo eles estão se perdendo é como uma grande obra de misericórdia voltem rezem por eles se sacrifiquem por eles para que eles sejam santos supliquemos para que nossa vida seja de fato uma entrega pela vida consagrada e pelos sacerdotes não somente para mostrar o sacerdote mas para que ele seja fiel a luta dele verdadeira não pense vocês que quando vocês começarem a rezar por eles vocês não sofrerão também mas uma cruz sem amor é pesada mas um amor sem cruz é algo vazio também que nossa senhora nos ajude a nos sacrificar imagine um padre no céu pelas nossas orações pelos nossos sacrifícios um padre convertido que ame nosso senhor sacrifiquemos façamos jejum façamos as penitências rezemos intensifique as orações não fique maldizendo dos sacerdotes reze por ele se você vê algo errado reze por ele se é possível corrigi-lo corrija mas ali entregue as suas orações e sacrifícios por eles a oração pelos sacerdotes e a vida consagrada louvado seja nosso senhor Jesus Cristo next carinha á depois depois ou as ali e